Vamos! Hoje na casa, aquela mulher que está estufada, cansada de destruir aquela galinha. E esta pecaria, sem querer apanhar, será que a Tico Pintela pode amar? Mas, está, é quando o Cruque está a falar, aquele partido que defende os anegados. Ora, daqui fala a Rosa Serradeira, natural da vila de São Sebastião, ilha de Esteira, largo da ponte de umas 120 anos. Sim, mas eu não gosto de me chatear à toa, mas quero fazer queixa de uma pessoa que anda a maltratar no anegado. A queixa que eu quero fazer é contra uma vizinha que anda todos os dias a meter o doente no cu de uma galinha. Não, senhor, não. Não é nenhuma pieta, nem nenhuma infeição minha. Mas, não se passa um dia, cada nameta o doente no cu de uma galinha. E o pobre animal, sem poder fugir nem fazer nada, não estava a corrar-me expulado dentro daquela galinha. Portanto, eu te agradecia, com muito respeito e educação, o senhor viesse à nossa freguesia para resolver esta situação. É que eu já não posso dizer, todos os dias que eu chego à janela, lá está aquela malcriada a meter o doente no cu da frangadela. Muito obrigado pela sua atenção. Fica às pés sem demora. Muito boa noite. Muito boa noite. E obrigado pela sua atenção. Obrigada. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Cáls, eu não acerансa. Amém. Julião não apareceu. Mas, eu tenho certeza que essa eleição é esta que ela me deu! Ótimo! Eu sou a Rosagranilha! Eu sou Jercique Mat追de Moraes, representante do Banco-Cru da Ilha Terceira o partido que detém dos animais Ai, então vou com o senhor que eu falei Ai, foi Deus que eu trouxe aqui Olha, assim a quem eu queixei mora mesmo nesta casa E a lei que o deu a maltratar a dita galinha de uma forma brutal Sim, então não Ainda há pouco o vi a galinha a potear E potei e potei ali atrás do maquilhado E lá estava ela a escraforchar no quarto do pobre-meu Isto já se vai resolver Eu vou já falar como era Perfeito, o senhor faça ou que tenha Mas porquê o favor Por favor, não diga que o exige queixa delas Está bem, não pergunhamos Não diga A sua galinha estava Ah, não diga Não diga O que é 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 a vizinha? A grande bondade Não diga E a queixa dela foi a dizer que a senhora anda a meter o dedo do ar. O filho de uma galinha. Deve estar a brincar com o oído, que estou especialmente a balzar. E não estou a brincar consigo. Os animais têm que ser espancados. Por dizer, a senhora se fosse galinha. Se fosse galinha e ia gostar, todos os dias, à mesma hora, andasse alguém a espetar um dedo atrás. O senhor não sabe o que é que há? Isto é o brilho. É uma falta de educação. É uma falta de educação. Irmã, quem não sabe se a galinha tem uma educação. Não sabe não, mas eu vou lhe explicar. A senhora pega a galinha e vira a cu para o outro. Todos os dias, manhazinha. E depois de cinco minutos de intervalo, a senhora começa a explicar o gargalo. E olhar assim para o cu da galinha. E se o ouro do ânus do animal estiver franzido ou espreguenciado, pode ter a certeza que é sinal que aquele ouro não está a galar. Mas, se a senhora vira o ouro e a galetejar, é assim meio chato e meio aberto, não há nada de enganar. O ouro anda ali dentro. Não há nada de enganar. Não há nada de enganar. E tomar é um verdadeiro moral. Sim. Ajudar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E hoje, neste caso então, é a que a gente se empolga. Mas está dentro do amor com Jesus o que há para fora. É uma coisa que os engenharam. É uma coisa que keeping inços dos medos. Para mais solidões nosg hemispheremos. Após o сложно de existir. Assim de qualquer maneira, Atual o ajinto de ressuscitir. Para a nossa meta de loucuras, Outros temos o morphine, Esta festa é de bom. Ah, quem ia apanhar, sim, quem ia apanhar. Ah, eu, ah, não sei se nós prolongou. Ah, já está aqui, sim. Hoje, um abraço de mexerqueiro. Eu nunca vi uma mexerqueira assim. Eu realmente, as demais. O que é que é difícil? Estás aqui fazer queixando-me ao partido de sanguear. Olha, fui fazer e treinava a fazer. Porque já não podia ver estes três modos que desligaram. Esquerres só o que tem. Vai à vida, vou procurar-me. Não vai andar, já estiver a fugir. No quadro de sangue mesmo. Eu nunca vi a gente falta de maduro. Que necessidade é que eu tinha? Ter à volta, corrompando-me por causa de uma galinha. E a de uma galinha de banho de cá fez o dedo por todos. Eu não tinha escrito ele doido. Ora, os animais têm a sua dignidade. E não era isto que tu fazias. Ah, já sabe o que é que eu fazia à mão? É exatamente o que uma senhora acabou de dizer. Ah, eu já sabe. Quem é tido um mel que quer banho, Esse animal passa a fazer parte da família que a pessoa está lá. Ah, eu tenho um caso que lhe tem muito querido. É o meu amor sempre. Até que cheguei a vestir o pijão. E dormo comigo na cama toda a noite e gostadinho a mim. Há uma mulher que vive assim nesse plano. Quando o marido não dá aquilo que ela quer. Ela passa a meter uns botes para a cama. Uma hora com os senhores de marras. Não é verdade. Será que a gente tem umas pesadas? Vêes partido de fim de animais. Sim. Mas não são desses que vocês estão a falar. Ah, não é bem isto. Então, o senhor esclarece a minha vida da minha. Está aqui a fazer isso a confusão. É crime ter o dedo no cu de uma galinha. E não é crime que é pão-me-teu. Isto são fatos. Demóis feminosos. Não é crime de ir se juntar a prisão. Pois é. Então este marido, esta tula ramalou-se a morrer. Todos os anos cá com um leiteão. Esclamou-se. O que? O seu marido não faz essa harneira? Cá não sei qual é a sua admiração. Os leitons nem lhe a tristeira. Toda a vida foram capazes. Isto são brincos classificados. Isto é uma coisa fora de comum. E se eles não fossem capazes? Passá-lo a vida de sacos Atrás das forcas de cadáveres. Mas há uma forma De resolver essa questão. Então, se não diga lá para a gente ouvir. Primeiro, Pergunta-se ao leitão. Se ele deve ser decapado ou não. Porque ele é que tem que se dizer Que além de crime E no mundo decente Chegar ao pé de um pobre leitão E arrancar de repente Uma coisa de grande estupassado. Então, Acho que quem sabe Se for o leitão que esteja na rua E se um dia quiser casar-te É o meu primeiro povo que tenha casado-te. Não se um dia, Mas tem que se sentir assim E a lei diz, a lei diz... Se a leitua... Agora o de Bernabéu foi uma leitora do estado passado. Um sorão é agora a Marreirinha. Onde é que ela vai arranjar uns brilhinhos para esparro no gabiújo de tira? Vejo, eu não estou a perceber essa segunda comparação. O que é que o jogo da Marreirinha tem a ver com a capadura de um lequeiro? A senhora quer percebam que os garotinhos do Boca no leitão têm que permanecer em paz. E se acha que está mal decidido, mande capar o desenmarido e beijar a diferença que está aqui. O que é que a Marreirinha tem a ver com a capadura de um leitão têm que permanecer em paz. O que é que a Marreirinha tem a ver com a capadura de um leitão têm que permanecer em paz. O que é que a Marreirinha tem a ver com a capadura de um leitão em paz. Os garotinhos têm que permanecer em paz. A gente... A gente já queria nem pular esse vídeo. Essa é o caso. Essa é a Rá. Eu vou falar um... E como é que você está aqui? Que você está aqui? Vamos a ver uma... Estou aqui! Estou aqui. Deu e... Deu e... Não há de sequer. Duas. 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 E tu? Não há de trem. Está-me só que é melhor. Duas. Duas. Oi. A gente tem dois anos de todos aí. Vamos ver os parques estão direitos. Vamos ver os parques estão direitos. E eles, os bichos estão direitos. Não se veem, não se veem. Aquelas chicas ali no Pagá-Pastão. É que se os dias foram para aqui. Não, mas já, tudo. Não há nada por muitos. As senhoras, as senhoras têm que fazer um baninho, mas para assim, aqui é para ficar aqui o presidente deste salão. Aqui este também. Mas assim. E as senhoras sempre convives, também aqui dos altares, e está cá com os baninhos. Mas não há nada por ficar com a briga, ele vai pegar a briga. Não há nada por ficar com a briga. Não há nada por ficar com a briga. Não, não há nada por ficar com as franquias. É porque a minha bandeira fica com as franquias. Olha, é boa briga. É? Abre-lhes, passa isto a mão. Pronto. Mas afeira. Abre-lhes. Ai, po, que é nesta torada? Ai, po, estou não a ver isto. Será a torada de brasileiro? Abre-lhes. Ah, não há nada por ficar com a briga. Eita, é a famosa. É a teoria. Vai, sou a torada, afamada e falada. Mas sabes o que é que falta aqui? Não temos de cabelo. Ah, não temos de cabelo. Ora, aqui estou para a galera. Ora, para a galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhoras, esta tarde, muito domingo. Se é toda a torada, o bem-vá, a vossa função está para baixo. Muito obrigado. Ora, tu quando se lhes tornando, não queres, não saís para o talão e que vais logo a voar, pois estamos todos com os céus. Olha, aqui a beleza do mordom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Temos de círculo, temos de círculo. Boa tarde. Desculpem-me a minha permissão nesta hora de arrafar. Mas as senhoras, por acaso, é que são as mordumas da doutorada. Senhor, dá para mim. Ah, somos. Somos. Com o meu devido respeito, quem é o senhor antes de mais? Eu sou do Banho-Cru, o único partido que defende os direitos animais. As senhoras vão desculpar, espero que não as desmoralizem, mas o Banho-Cru não vai deixar que a doutorada fique. Boa tarde. Aidil rapaz? Obrigada. Mas a doutorada jude, segundo banho-cru, o que é que a Sír关 da Uberaba vai acontecer. Enquirei dizer, lhe verbalizam as minhas irmãs. Eu sempre, nunca, tinha a vida inteira e já havia tornado a geleia terceira muito tempo antes do teu partido da esteira. Hoje, o problema está de tornear. Vocês, capinhas, só fazem a esteira. Por isso, o meu partido quer acabar com as douradas da esteira e mais nada. É isto. Vamos acabar! Vamos acabar com as douradas da esteira. Mas é isto que a gente tem que acabar com as douradas da esteira e ação. Alguém, acalma-te. Não vais fazer alguma atitude que venhas acabá de passar o vosso prescindível às peças. Há cadeia? A senhora tem que se acalmar, para que tudo come em paz. Então se dizes que não sei que estou real, explica do lado como é que se vai. A lei diz que o Sr. Volpito está. A senhora tem partido na Tentinha para comprar guarda-junto. Então, o Sr. Volpito. Por exemplo, se o touro vier naquela direção, tu tens de estar nesta posição. Porque é querido, torgança. E antes do touro arrancar, guarda-chuva deve estar, como este mito verão de paz. E quando levantares a mão, se o touro se desentobrar, e depois, a levantar. E também tens de levar uma toalha e um leite da mão, uma toalha do imunavental. É que no passo, tu trouxes da mão. Tu pares de te olhar e a limpas a roupa ou a nuca. E aí, aquele homem vai para o norte de nós. Não, não, não. Então, para chegar ao verão, os mortos têm que andar com o saco de pralas de nós, para o dois da série. Não, 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 não. Eu, eu vou. Eu vou. Ah, seu Jacinto. Seu Jacinto. Ah, este ou aquilo? O senhor vai indo à minha casa. Para a minha alcarpa, que é a minha massa-sebrada. Ah, sim. Eu vou agradecer. Nada, nada. Eu vou agradecer o que está a fazer. Mas não pense que vou vender uma roda de massa-sebrada? O que estou aqui a entender é para que os touroes passam a ser uma raça respeitada. Mais nada. Vai-me cru! Vão, eu não dei partido, também tanto, para que o touro não seja imunado. Isto é um crime sem retornos. O que é que é crime? Posso saber? É que ninguém está a bater, Mois bala das repetidas no sexto ano. Avanca, há-te a ver em conta, Nunca toriávam todos com a mão. Isto é problema, é uma afronta, Eles sentem-se tão frumando. Ai, não pode, seja dito! Mas se vocês gostam de ver, Há-lhe a ver o que se fazer. Alguém empresta um burro do seu. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Mas nós vamos resistir, Assim de qualquer maneira. Nem que a gente resiste, A nossa vida de novo, Como a gente nos sopa o clipe. Que você já fez, Não pode, não pode. Acha-se meu Jacinto! Acha-se meu Jacinto! Acha-se meu Jacinto! Acha-te! 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 Oito! Ele parece um alcoó a 100 reais, não está bom? A senhora, a senhora, o que é a senhora de vista? O que é que eu ponho em vista em cima? Eu quero com isto! Oh, que tome! Onde é que estou? Ah, pois olha, o senhor é para estar na ponte da vida e estar em saudades. Estou aqui. Estou aqui. Ah, mas está a minha massa sepada? Oh, sim. Estou fardo e consolado. A alcatra estava muito bem quentrada. Agora, a senhora, aquele filho é malcriado. Oh, isso com sempre. Tu sabes o que é que eu te dava. Não era massa sepada. Era um quente e um fervuente. Ali vem esse adinho espente. E era de fundo do coração. Pode. Olha, senhora Maria. Eu, 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 eu já leio depois de ter aqui. Agora, mas no fervuente, no fervuente, não sei o quê, e o núcle ele vem e eu. Ah, é que eu vou-me mandar dar um fogoio para o torceir. Isto é pensarmos. A dourada está cancelada. E eu, agora, quero falar o ganho até desta vez. Olha, muito bem feio-te. Ele papou o talcadra e ele a sepada e agora não a dourada. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí a sepada aqui. Eu, que sou todos os outros que estão ali e estou aqui não me transado, é isto? É, isto também é. É, se elas não sepem, não sei se morrer eu vou-vá-te. Mas tinham 25 porque entramos todos os dias bons também. Ah, está bem, isto é assim, aqui na terceira. Faz-te um guanazete, pode ir. Para já, os todos os procados não podem sair do mato engajulados. Isto dá direito a um processo criminal. Todo outubro tem de ser transportado numa limousina que tenham ar-condicionado, gás elevado e estofes. Encantado. E mais nada. É, me droga. Ou seja, eu só posso estar a usar. Isto é bem portátil. Porque o ganhado era portátil. E se o computador for o ananismo? Quando transportar os toros, há três dias tem que vir de fato e engravacátex. Há, mas aí há aqui outra questão. Que quer ser esclarecida e curta. Oh, senhor garante. Qual é a alimentação que o senhor doutor trouxe? Os meus toros estão em evo no verão. De inverno, se lhe razão, estão gordos com saladeiro. Lá está um clima gravado. Um toro não pode ser alimentado por isso que o senhor acabou de descer. Os toros vão ter almoço dentro do meio de pano e crentes. Pouco e suco. Uma chave na chave de casca de almoço. Para não estarem muito. E o almoço, feito de perna, com filha, para um jantar, com uma canja de almoço. Para ter boa noite bem tranquilo. E mais nada, vai-nos cru! Mas ele não tem comissão. O senhor também não está comissão. Ele nem está com mais vira só. Ah, e nunca vi gentilas. E faço promessa o que é? Ah, Ah, do what are you doing? 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 Não tem music. Mas olha aqui. O teu partido quer queira um cake sempre um tolado as linhas de estrelas e vai continuar a ver. E vocês podem ir sear, podem morrar, até podem ladrar. As nossas toladas são bom cabal quando o nosso povo entende. É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! E agora... E nós vamos, eu tenho motivosamente que quero acabar com as presas das mares que graças aos tomos da Ilha Pesteira e a nossa grandiosa Ilhana Pereira não a... não a luta sem o qual. E o nosso povo, com valentia, já fez desta ilha um dia a capital de Portugal. beijar ean Aplausos Esta tourada O abrigo Do artigo Sernal 123 Está decididamente cancelada Eu ainda vou voltar a vocês Ah, não parece Não parece Não parece Diz assim Tu Ah, diz assim Tem uma festa para desfazer O alcatra regional Feito à nossa mola Está cheirando com o sol Oh, Sra. Maria Não é do que um técnico de fervente Ah, não Diz, diz Está criado o alcatra? Não Eu acho que está mais ruim Eu trago-te aqui Um garrafãozinho de vinho De tal vinho mal criado É verdade Mais que cinco vezes à sua E não sei como é que lhe agradecer Mas Estava a dizer Onde é que está o fogo é este? Calado 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 Isto é... Isto é uma falta de respeito. O político nasceu mesmo para afinar, a pessoa dá um jeito aos que mais é não é criticado. Mas já ficam informadas que acabaram-se, já estouradas, que a ilha do Sena está. Para o próximo, há além disto que estão a dar. Isto é um avião de massa cevada à companhia. Não há atorada de condição. Não há atorada de novo. Todos temos um palpite. Este é o primeiro povo. E assim nós encerramos o assunto ao povo de bem. Em amizade brinquemos, sem ofensas para ninguém. Um obrigado de coração, por todo o nosso carinho. Não há atorada de novo. Não há atorada de novo. Em amizade brinquemos, sem ofensas para ninguém. Ainda não há atorada de novo. Mas não vamos resistir. Assim de qualquer maneira. A que a gente resiste. Na nossa vida de novo. Não há atorada de novo. Não há atorada de novo. Ouve o cheiro que sonhou ao filho. E esta festa é do povo. Onde ela tem uma barca, que lembra sempre um fim da vida, A saudade não nos larga, e está sempre na despedida. O coração pode forte, sem saber se volta a vai, Pois entregamos o sonho, nós vamos de Deus, nosso Pai. O nosso futuro, nosso futuro, nosso futuro, nosso futuro, nosso futuro, O nosso futuro, 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 nosso futuro. E ver todo outro outra vez Para partilhar em todo Com a morada de fazer E entregar a cada um O que mais quero para mim Já estou aqui em todo o mar Ao seu rito, ao seu rito, ao seu rito Esperar e vai-nos a carinho Para que não venha este livro Nem é poder dedicado É sempre difícil Que me envolvamos cada um Não deixar ninguém à casa Só me deixava com tempo E fazer da santa casa Um lado para toda a gente É um momento verdadeiro De todos em união E por vosso companheiro Senhor São Sebastião O que mais quero para mim É um momento verdadeiro É um momento verdadeiro É um momento verdadeiro É um momento verdadeiro A nossa vida tem frescura Para quem a vai visitar É um poço de cultura Se quiseres apreciar Sempre soube-te a saber Para tudo está à leva E não precisa bater E não precisa bater A porta está sempre E não precisa bater É um momento verdadeiro É um momento verdadeiro Aplausos 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 E você ama de artes E à terceira Levo os emigrantes De tudo um pouco Ele filma Para vocês Que estão distantes